E o segundo bloco do Coé já está na área, agora vamos conhecer blogueiros daqui de Manaus que foram para São Paulo Fashion Week, a semana de moda mais conhecida da América Latina. Eles trouxeram novidade diretamente aqui para a gente do Coé, então se liga aí! Moda, estilo e criatividade, esse é o bate-papo de hoje. Convidamos os blogueiros Fernando Lima e Luana Mello do blog Monteluc e a designer de moda Kylen Xavier para nos dar umas dicas. Fala galera do Coé, eu sou Fernando Lima, digital influencer e sou estudante de administração. Eu sou Luana Mello do blog Monteluc e também sou estudante de publicidade. Oi gente do Coé, tudo bem? Eu sou a Kylen Xavier, sou designer de moda e personal stylist. Eu estou aqui para dar umas dicas para vocês de tendências, de novidades, dicas de moda. A gente deu uma voltinha ali no São Paulo Fashion Week, então está cheia de novidades para vocês, tá bom? Acompanhe aí no programa. São Paulo Fashion Week é a maior semana de moda do Brasil e é a mais importante da América Latina. É a quinta semana de moda mais conhecida no mundo, só pede para Paris, Milão, Nova York e Londres. Essa galera foi até lá e conferiram todas as novidades e tendências do momento. Se liga aí! Estamos aqui, Kylen Xavier, Luana, Fernando, para conversar um pouquinho sobre moda, tendência. São Paulo Fashion Week. Adoro São Paulo Fashion Week. Muito legal. Ai, por mim eu estaria lá todo mês. Eu também, por mim todos os dias eu poderia sair de São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week tem, o evento é dividido em cinco dias. E durante esses dias tem vários desfiles, vários eventos, tem shows. Esse ano o São Paulo Fashion Week foi na Bienal, lá no Parque do Piracuera. E aí, lá, tipo, é dividido em vários laudes, tinha estandes de várias marcas, de maquiagem. Eles sempre estão fazendo várias ações, então a gente participa dessas ações. É bem interessante, então não se resume só a desfiles. Tem outras coisas que acontecem dentro da Bienal e eles também fazem eventos externos. Então geralmente tem after party, tem eventos fora, à noite, então é muito legal. Teve uma coleção que, nossa, eu fiquei assim, não acredito. É o nosso momento, né? Que eu sou presidente do Cabedal de Criadores, tá, gente? Que é a Associação de Estilistas e Produtores de Moda da Amazonas, tá? O que que acontece? Quando a gente viu uma marca incrível, que ela é muito badalada de biquíni, né? Moda praia, né? A coleção dela foi toda inspirada na Amazonas. Ela tinha estampa de tucano, de arara, né? Aquele verde mesmo, mato. Gente, a coleção foi incrível. Eu fiquei babando, né? E saía de uma oca. A saída da passarela era uma oca. Então, agora a gente vai dar algumas dicas de como usar as tendências atuais e adaptá-las pro nosso clima, que a gente sabe que ele é bem complicado. Então tudo que a gente vê nas passarelas, na internet, não dá pra usar aqui. A gente tem que ir adaptando, conhecer um pouquinho melhor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou alta, né? Eu tenho 1,72m. E em Manaus as pessoas não são muito altas, né? Geralmente o que era mais charmoso e bonito eram as sandálias altas. E é uma coisa que eu nunca fui feliz. Eu vou logo dizendo assim. Então quando os tênis começaram a bombar, eu adoro, né? Eu acho feliz. Só que é importante você saber encaixar. Ai, meu Deus, eu sou muito magra, não tem roupa pra mim. Será que o Hit... Quer uma ajuda? Eu acho que precisa de um número maior. Tem roupa pra você, sim. Tem roupa pra todo mundo. E que possa te favorecer. Tu pode ficar... Tu é magra? O que você faz? Você coloca uma sainha com a cinturinha, marcando que você tem cintura, meu amor. É todo mundo que tem. Então aproveite. Né? Aí marca a cintura e abre embaixo, entendeu? Ai, como assim abrir? Aquelas sainhas abertas, o godê alto mesmo, sabe? Aí coloca uma croppedzinha, entendeu? Pronto, dá a rama. Minha filha, linda, maravilhosa. Que eu dou muito assim, de dica assim, pra mulheres mais cheinhas, né? Aí quer disfarçar mais, pode usar, mostrar uma parte, né? Hoje em dia o geométrico tá muito em alta. Tipo, eu tô com uma saia que, né, tem um corde de um lado e do outro não. Então, tudo também vai pro lado que você quer chamar atenção. Você é gordinha? Tá, mas eu tenho a parte de cima bonita. Então coloca um Vzinho. Porque ninguém vai olhar pra parte de baixo se tem uma parte bonita. Entendeu? Tudo depende do destaque que você quer dar pra aquela peça. Do que você quer mandar. Entendeu? Se você é gordinha e coloca uma roupa super apertada no teu abdômen, amor, todo mundo vai olhar pro teu abdômen. Entendeu? Agora, se você quer colocar, não quer mostrar o abdômen, mostra outra coisa mais legal, faz o decotezinho, entendeu? Valoriza aquilo que você mais gosta e vai escondendo o que você quer esconder. Exatamente, vai dar tudo certo. Você vai arrasar no look. Bom, e acho que na parte masculino tem, que agora sendo valorizado muito, é camisa alongada, tipo... A maxi t-shirt, né? Isso, maxi t-shirt. Então, é tipo... Eu acho muito legal. Eu acho que no lado masculino, vocês podem, tipo, aproveitar as cores que estão em alta. Então, usar camisadinhos, tons terrosos, tanto no sapato, na calça. Isso verde militar, que a gente já viu que é uma tendência que tá super forte. Eu acho, assim, que a gente tá no momento do cri e recri, né? De você pegar um lenço que você, sei lá, não usava há um tempão e poder fazer uma blusinha, acostumizar, um top. Você tem um vestido, ah, enjoei desse vestido, mas eu gosto tanto dele e eu não posso comprar outro vestido. Corta ele no meio, faz uma cropped com uma saia e aí tu se sente porque... Tem aquele negócio, né? A gente adora sair com novidade. Adora sair com novidade. Mas é autêntico. É, mas é que só vai lá na costureira, ainda é a marca que tu comprou, né? Se for de marca, né? Só vai lá na costureira e dá um ajuste, assim, que vai dar tudo certo e vai tá com outro look. Só vai ter, ninguém vai ter. Isso. Com certeza. Então é isso, galera. Esperamos muito que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Não se esqueçam de manter o estilo de vocês, sempre optando por peças confortáveis e que valorizem o seu corpo. Siga a gente nas redes sociais. E eu espero, né, que vocês tenham gostado mesmo, tá? Lembrando, Yuri, que eu vou ficar de olho, tá? Nesses teus looks aí. Fica de olho aqui, tá? Um beijo, gente. Adoramos estar aqui com vocês. Esse negócio de estilo é pra poucos, não tem nada a ver. Todo mundo pode usar a moda a seu favor pra ter o seu próprio estilo. E, Kalen, pode deixar que eu vou construir o meu estilo direitinho aqui com as suas dicas, hein? Agora a gente vai pro rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muita coisa bacana. Fica aí, não perde nada.